Olá, muito bom dia a todos que estão aí acompanhando a programação da Rádio Cidade, pois bem, esse ano, por conta da pandemia, várias festividades foram canceladas, inclusive a de Réveillon e também de Natal aqui em Caruaru. Mas sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Fulvio Wagner, ele que é vice-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Caruaru. Muito bom dia, Fulvio, seja bem-vindo à Rádio Cidade mais uma vez. Conta pra gente, né? A gente sabe que, por conta da pandemia, essas festividades foram canceladas. Conta aí detalhes o porquê de não haver realmente essas festividades. Olá, Alex, bom dia pra você, bom dia pra todos os ouvintes aí, quem tá acompanhando também através das redes sociais aí da Rádio Cidade. Pois é, assim como no período da Semana Santa, São João, Caruaru também não vai realizar nenhuma festividade relacionada a Natal e Réveillon. E o motivo é simples, é o mesmo, que a gente vem tratando nessas outras festividades que eu falei aí, que é o combate à pandemia. Então a Prefeitura se volta completamente para poder combater a disseminação do vírus aqui em Caruaru. E aí a gente pretende que o ano que vem a gente consiga voltar com os nossos eventos corriqueiros, né? Para movimentar o turismo aqui na cidade, a economia. Mas nesse ano 2020, excepcionalmente, assim como não houve a Semana Santa, assim como não houve o São João, a Prefeitura não vai realizar nenhum evento passível de aglomeração durante as festividades de Natal e de fim de ano também, de Réveillon. O Flúvio, conta para a gente, né? A gente está vivendo nesse momento de pandemia e, claro, a maioria dos eventos eles acontecem também de forma online. Há possibilidade dessa versão de algum tipo de comemoração e festividade por parte da Prefeitura de forma online? Através da Prefeitura, não. Isso já foi determinado. A gente está agora com a divulgação, como a Rádio Cidade também vem acompanhando, cobrindo, né? Dos resultados da Lei Aldir Blanc, que também vão proporcionar alguns eventos, digamos assim, alguns shows, algumas edições online por parte de alguns artistas. Mas relacionado ao Natal pela Prefeitura de Caruaru, não. Qual a principal recomendação, né? Porque a gente sabe que muitas pessoas, elas ainda insistem em se aglomerar, né? Porque o fato de não ter aí essas comemorações é evitar justamente a aglomeração, né? Qual o recado aí da Prefeitura e da Fundação do Cultura? Pois é, continuar seguindo aí os protocolos de segurança, usar máscara, evitar aglomeração, tentar manter o distanciamento mínimo de segurança, né? Que aí é um metro e meio até dois metros de outras pessoas, né? E usar e abusar aí do álcool em gel. Então a gente recomenda que continuem usando a máscara, principalmente fora de casa. Tem gente que está esquecendo de usar a máscara, a gente está vendo muitas pessoas na rua, né? E assim, o Brasil ainda não passou pela primeira onda. Essa primeira onda ainda não acabou no Brasil. Houve uma diminuição, mas a gente está vendo aí o aumento dos casos de Covid em todo o país. Aqui em Caruaru também está tendo um aumento pequeno, mas está, esse aumento está acontecendo. Então a gente precisa que toda a população seja consciente, não deixe de usar máscara, não deixe de usar álcool em gel, manter o mínimo possível de distanciamento aí das outras pessoas e evitar aglomeração. E esperar que no próximo ano tudo aconteça da melhor maneira possível, né, Fulvio? Pois é, se Deus quiser, ano que vem, 2021, a gente vai ter muito que comemorar, né? Quem sabe até aí a partir da Semana Santa, Carnaval, a gente está vendo outras cidades. A exemplo da Bahia, por exemplo, Salvador já anunciou que não vai ter Carnaval. Então provavelmente a gente também aqui vai ter que acompanhar o movimento do vírus aqui no Estado para a gente poder decidir. Mas eu creio que a partir do segundo semestre do ano que vem a gente já vai poder ter aí, principalmente o nosso São João de volta. E aí a gente comemorar muito, fazer uma festa dobrada, digamos assim, para poder a gente começar com o pé direito aí o São João de Caruaru. E o ano de 2021, que para a gente, eu acho, nessa área de eventos, só começa após o Carnaval, viu, Alex? Ok, Fulvio. Muito obrigado então por sua participação mais uma vez aqui na Rádio Cidade. conversamos com o Fulvio Wagner, ele que é vice-presidente da Fundação de Cultura e Turismo aqui de Caruaru, esclarecendo, passando aí essa informação. E infelizmente, por conta da pandemia, não haverá aí as festividades de Natal e final de ano que aconteciam aí, principalmente ali no pátio do Marco Zero ali. Volto com vocês aí ao estúdio. Alex Murphy, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.